coé rapaziada toma aqui agora terminando de abastecir nosso carro com a situação do outro vídeo tomo na nossa série de arrumar as energias pois é cara quase quebrei o carro só vou ter que passar na lojinha agora pra comprar uma camisa que eu dei minha pra você pra me botar o chapéu que o maluco tira o meu chapéu tá maluco eu vou pegar um óculos também coisa boa você tá com a camisa aí pô com roupa bota um barra óculos escolhe um eu sou meio lego de comando e não é isso aí mano mas é a frente é isso aí rapaziada tomo ganho dinheiro bom até aqui nessa brincadeira o povo tá gostando de ele tá entrando aquela moto caída ali tá maluco está aberto aí ou não eu vou roubar meus carros que é vontade aquela moto ele ficou trancado se quiser roubar vontade é h2r pode desmanchar lá depois lá h2r fazendo favor o cara ali já pegou deixa que aconteceu o cara mexeu de manhã aqui que aconteceu com essa moto aqui rapaziada pode roubar pode roubar vontade vontade para roubar golpe em cima de golpe não é sério pode trabalhar bora trabalhar chefe o cara com golpezinho de moto tem que sair fora que a moto tá mostrando ali cara porque o cara não rouba entendeu porque o cara não vai roubar aí tem coisa ele tá é randola randola lá os aralhando bora continuar nosso trampo que não vai ganhar mais bora 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 daqui a pouco para o que é a votar o óculos lá não precisa não vai lá vai lá vai esperar você aqui já vem já vêm e tá tão tiro coloco cinco ai ok que tá ai na delegacia bora bora delegacia marquera aí pra nós os randola brigando o nome que é delegacia vixi maria três km Tira o porra de bomba, hein. Outra moto aí, outra moto. Mas o cara tá armado, velho. Randola, Randola. Randola tá com o hack, rapaz. Randola tá com o hack. Por isso que ele falou pra roubar a moto. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Sai daí, sai daí. Dá a volta, dá a volta. É hack. Maceando a moto do cara ali. Tá maluco, o hack louco. Ela tem 18 policiais na cidade. Tá maluco. Será que vai ter polícia lá? Vamos dar uma olhada lá. Com certeza tem cara lá, né. Deve ter. Depois da administração da mecânica também. Hospital, hospital, é. Tanto carro julgado hoje, rapaz. Ah, eu tô chegando. Acho que eu vou arrumar o carro ali pra ir com o carro bonitinho, né. Já ganhamos dinheirinho bom. Dá pra comprar uns 10 Uno já. Ah, Maria. Nossa, essa moto eu acho muito massa. Cara, é M11 do Pitski, brother. Claro, né. Beleza. Foi tu não, né. Valeu, mano. E aí, meu parceiro. Dá um talento no carro aí, pro gentileza. Pra já, meu querido. Para a sua transferência. É, M11, mano. Valeu, Rodrigo. Tamo junto, mano. Foi aí? Chegou, irmão. Obrigado. Otávio, tem que sair, viu, mano. Qual que é a PIX aí, doutor? Qual que é a PIX aí? Opa, senhora. Tudo bom? Opa. Ah, dormindo. No meio da rua, coragem. Ai. Ah. Bote cinto, cara. Esse pá deve ter favela pra cá, cara. Vamos já descobrir. Ai, meu Deus. Já vamos descobrir pra deixar essa árvore. Caralho, que delegacia longe, pô. Tá maluco. Pô, delegacia tem que ser no centro. O certo, né? Que viagem que nós tá fazendo, hein? Ai, ai, ai. Qual foi, meu compadre? Tá perdido? Matuê. E aí, Matuê. Você escuta? Tá ouvindo? Você não fala nada não, mano? Você é mudo? É carona? Consegue entrar no porta-mala? Entra aí no porta-mala. Barra trunque. Digita aí, pô. T barra trunque. Tá difícil aí, meu parceiro. Começa a digitar que aí vai aparecer pra você terminar. T barra. Bota T R aí vai aparecer aí embaixo. T R U N K. Vixe, velho. Fala tu. Fala com nós aí, parceiro. Entrou, será? Entrou. Ih, tomei multa, rapaz. Da onde? Da lá em cima. É, meu parceiro. Vou deixar você aqui porque eu vou ter que fazer um serviço ali. Mas direto tá passando polícia aí. Você pede uma carona, tá? Deve dar um barra trunque também pra sair de novo. Que é mais fácil pegar uma carona. Que eu vou demorar lá em cima. É, fazer um servicinho lá. Vai ficar no carro perigoso o cara tá prendendo. Obrigado, hein. Valeu. Aí agora eu passo pra você aí, se pede carona. Pede carona. Eu tava com um plano na minha cabeça, teado. Levar esse cara pra delegacia e falar que ele tava roubando o fio. Peguei esse cara roubando o fio. O cara é mudo. Isso aqui é, cara. Que que cê acha? Nossa, policial. Mas daí nós não vamos pegar dinheiro daí, né, mano? É, bora tentar pegar o dinheiro. Isso é muito sacanagem, cara. Tem que achar, tipo, uma favela, assim, um lugar. Pegar um cara e levar. Não, o cara tava roubando o fio. Oi, Electricia. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Gostaria de falar com o responsável aí no momento, por gentileza. Eu tô falando aí o que que você deseja, hein? O senhor que é o responsável? No momento, todos nós somos aqui. Qual que é o nome do senhor que tá se identificando como responsável pra mim tá anotando aqui, por gentileza? Claudinho do pneu. Claudinho do pneu. Ah, não, tem outro responsável aqui. Por gentileza. Ai! Fala com esse homem de preto aqui, ó. Calma, seu polícia. Boa tarde, tudo bom com o senhor? Boa tarde, tudo bom? Qual que é o nome do senhor? Meu é Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues. Seu delegado é Alexandre Rodrigues. Pois é, seu delegado. O que que acontece? Foi feito um chamado pro nosso departamento de energia, onde a gente presta serviço. Que aqui tá tendo carga de energia. E a gente tem que tá verificando se tá tendo algum fio desacampado. É desencapado. Porque a gente não quer ter nenhum risco de incêndio aqui, certo? Não é verdade, meu tagiário? Isso aí, isso aí. Queda de energia. Pio, mau contato, luz piscando. Toda essa parte elétrica aí, a gente faz o trabalho de manutenção, correto? É certo, entendi qual é o nome do senhor. Aqui quem tá falando aqui é o Zé Priquita e o Saladinho. Saladinho Vossa. E o Zé Priquita também. E qual que é o nome do senhor? O delegado, qual que é o nome do senhor mesmo? Ou o seu delegado que eu esqueci? Eu não sou o delegado, mas no momento eu sou a maior patente. Então o senhor que, no caso, seja o responsável aí, né? O senhor Alexandre é o responsável. Tá anotado aqui, anota aí, estagiário. Vai aprendendo como que a gente faz em grande empresa. Agora o senhor Alexandre vai acompanhar nós, o nosso serviço. Nós vamos fazer uma vistoria nas caixas de força, alguns postos que estiveram aos redores. E mesmo que estiverem danificados, a gente vai estar fazendo a manutenção, certo? Certo, certo. Tranquilo. Eu já tô olhando aqui, o meu estagiário. Olha só como que tá esse posto aqui, Atai. Tá vendo que ele tá meio torto, cara? Vocês não andam verificando esse tipo de coisa aqui não, né, senhor Alexandre? Olha só, o posto tá tudo torto. Por isso, para ser bem sincero contigo, a gente não verifica muito. Porra, cara, mas a eletricidade é tudo, cara. Ainda mais aqui no departamento de polícia, cara. Olha só que deselegante. Só cuidado o olho aí, seu delegado. Isso aqui protege, viu? Ah, protege? Porra, eu tava com o meu ali, eu perdi, cara. Tava andando com o vidro aberto do carro, dei uma moscada ali e voou, meu. Aí, estagiário, já pode notar aí que foi um poste, tá? É, vamos olhar na caixa de força ali, ó. Tem uma caixa de força ali. Tem três aqui e duas ali. Mas, normalmente, as três é uma junta só, né? Isso. Essa aqui é a principal. É a principal? Pois é, isso. Ô, ô, estagiário, conforme os cursos que você anda tendo comigo, o que você acha que tem aqui? Fala pra mim. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, gente, estagiário tá fiado. Cara do céu, cara. Olha essa gambiarra aqui, chefe. Deselegante, né? Isso que é o departamento do estado, hein? Com todo respeito, cara. Isso é um relaxo, hein? Deselegante. Mas aqui foi momento de necessidade. A gente precisa ir logo. Meu Deus do céu. Você sabe que isso dá uma multa gravíssima, né, cara? Ainda bem que a gente tá aqui pra resolver o problema do seu... Uma instituição governamental, cara. Aí, vai, chefe. Você que é o cara daí. Vou deixar zero passar fio novo. Eu vou falar do fio Terra, seu Alexandre? Aí, rapaz, esse daí... Vai trocar eles tudinho também. Entendi, tá certo. O treino aqui tá feio. Ah, rapaz, ainda bem que só de curso eu fiz 18. 18 cursos pra tá fazendo o que eu tô fazendo aqui. Não é qualquer outro. De hoje, daí é treinado, hein? O rapaz... Ele é o calcabeça. Eu tô aprendendo, né? Eu não queria falar, não. Mas aquele rapaz ali, ó. A gente deu uma corona pra ele, mas a gente pegou ele roubando fio. Isso. Roubando fio de cobre, certo? Roubando fio. Esse cara aí. Ele não queria falar, não, sabe? Falando sem falar. A gente deu uma carona. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ih, rapaz. Falei? Olha, olha, olha. Meu Deus, que perigo. Ai, que medo de montar, meu amor. Prontinho. Ainda bem que eu avisei. Falei pra você, chefe. Falei pra você, chefe. Se bem que você falou que esse cara não tinha uma índole muito boa. É, eu avisei ainda. Vamos naquela outra caixa de força ali, chefe. Essa aqui tava feia, hein? Meu Deus do céu. Agora eu derra pra todo lado. Nossa senhora. Ó, já foi um poste e uma caixa de força. Tava anotando aí. Depois eu mandava pra empresa. Essa brincadeirinha, quanto que vai dar aí? Calma aí, seu Alexandre. É pro final. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Essa aqui tá até bonitinha. Você tá vendo aqui como que tá bonitinha? Olha só. Os fios tudo arrumados certinho. Aqui tá tendo problema nenhum, não, rapaz. Olha só. Já foi um. Daqui, ó. Daqui, ó. Daqui, ó. Tô vendo uma pequenininha. Essa é mais baratinha. Olha aqui, ó. Daqui dá pra ver. Olha lá, olha lá. Uma carbonizada ali na lateral dela. Ah, rapaz. Tô vendo. Olha, por isso que é bom ter um estagiário. Se tem estagiário aí, é bom ter muito estagiário. Joga pra câmera. Tamo junto, é nóis. Tamo junto. Olha aí, chefe. Essa daqui é das câmeras, tá? É das antigas. Essa é aquelas caixas das antigas. Isso. É a caixa de força das câmeras. As câmeras andam funcionando certinho aí. Com certeza. Todos aí, 100%. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aqui. Tá carbonizado aqui do lado, cara. Deve ter fechado algum curto. Qualquer hora aí. Deve ter sido, né? Olha só a troca de fora aí mesmo a portinha dela. Por dentro. Coisa boa, rapaz. Tá tranquilo, tá tranquilo. Duas caixas de força e um poste. Vai anotando. Isso. Isso. E é por aqui que entra, é? É aqui que a porta. Entra, mas o acesso é limitado, viu? Pra manhã. Mas ainda bem que a gente tá aqui pra... Prestar serviço pro senhor, né? Pode acompanhar, por gentileza. Aqui tá funcionando certinho. Tá bipando. Eu vou passar aqui, senhor. Escuta. Pera aí. Bim, 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 bim. É porque o senhor aqui fez bastante barulho. Eu tô com ferro, né? Ele fez bastante barulho, mas tá funcionando. É, tá funcionando. Tá funcionando. Tá de certo. Entendeu, meu? Eu deixei passar alguma coisa, estagiário. É que eu tô... Não, aqui dentro, aqui dentro tá suave. Vamos dar uma olhadinha mais ali fora, ali, chefe? Vamos, vamos sim. Olha, aqui tá funcionando até perfeitamente. O sistema tá em dia. Tá, tá. Uma caixa aqui. Um poste e duas caixas de força. Vai anotar. Vai lá, não. Ah, eu acho que é isso mesmo, chefe. É isso aí? É. Vamos dar uma olhada pra aquele lado lá que a gente não foi. Com certeza, vamos lá. Essa aqui tá suave. Às vezes fica passando minha cabeça. O que que passa na cabeça de um cara pra roubar fio? Meu Deus do céu. Isso, pois é, cara. Ó, você acredita que aquele cara ia assaltar nós, cara? Eu acho. Ia mesmo. Nós demos carona pra ele mesmo, cara. E ó, aquele a poucas palavras, hein? É, não falou nada. Nós perguntamos pra ele se ele era mudo. Ele deu o joinha e falou que era mudo, mas ele tava de caô esse cara aí. É que nós pegamos ele no fraco, pegando os fios lá no poste. Aqui, ó, chefe, chefe, chefe. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, ó. Essa daqui eu já não entendo. Essa é o sistema duplo. Ó, vou falar pra você, uma vez, lá na França, que eu faço serviço pro mundo inteiro. Lá na França, tinha uma caixa igual essa. Essa daqui é uma caixa importada. Pode anotar aí, ó. É, duas caixas de força, um poste e uma caixa da França. Essa aqui é importada, rapaz. Qual que é ou não? Olha só, só em boleira. Olha, mas é engraçado que não pegou fogo ainda, né? Vamos lá. Resolver isso aqui agora. Tudo certinho, rapaz. Aí, sim. Aí, ó. Trabalho de qualidade. Show de bola. Eita, é isso que está aqui. Calma aí, chefe. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Me paga uma bicharia. Me paga uma bicharia e ainda quer me bater, pô. É que está dando horário de comprar leite para as crianças. Estou aqui para amanhã até tarde. Mas a empresa tem que valorizar o funcionário bom igual a nós, sim, não é verdade? Porra, chefe. Ah, você viu. Um poste, dois caixas de força e uma caixa de força da França. Veja aí. Agora é com você, chefe. Eu sou só o estadiário. Deixa eu ver aqui no celular e fazer a calculadora. Ok. E quem que paga essa brincadeira aí? Quem? É o responsável. O responsável, lógico. Esse que é o problema. Tem responsável aí, então. Deixa eu botar o valor aqui na notinha. O delegado aqui. Vamos lá. Ô, seu delegado, o que acontece? O poste é 25 mil, tá? O poste é 25 mil. 25 mil? Isso, e cada caixa de força foi 25 mil cada. 100 mil total. Paz do céu. É o serviço, né, meu? É o serviço, pô. Não tem nem dinheiro. Eu só fiz 18 cursos para fazer o que eu faço, né? Qualquer pessoa que faz o que eu faço, ok? Rapaz, eu vou falar para vocês. Esse prejuízo aí dá um ano de trabalho meu. 100 mil, não tem que partida, não. Não vai desmerecendo o seu serviço. Você vê um serviço maravilhoso. Eu tô amando, tá tudo mais claro aqui. Mal de papo, sei. É, eu te papo, 50 mil. 25 mil num poste, nem o que eu ganho. Tá maluco? Tá valendo. É 18 cursos, né? É 18 cursos, tá certo, né? Eu vou tirar o meu... Paga 60 mil? Eu vou tá tirando o meu lucro. A empresa vai levar 50 mil. 50 mil é do funcionário, 50 mil é da empresa. A empresa leva 50 mil. Você tem que pagar no mínimo 60 para o funcionário tomar uma goró hoje à noite. Faz o seguinte, ó. O meu parceirinho aqui, ele vai pagar 30 e eu pago 30. Pode ser, senhor. Aí você toma uma gelada depois. Pode ser, cara. Tá salvou, já. Tô brigado. Eu só pedi um celular, tá? Vocês têm o celular aí pra me emprestar? É, dá de ver que a situação dele está fêmea mesmo. Você viu que está já... Tá, tô te falando. Você acha que é fácil perder 30 mil? Pô, é que você tem 18 cursos, né? Esse é mais valorizado. Mas aqui a polícia tá duro, filho. Rapaz, meu sonho era ser policial. Eu já vou... É, mas ele precisa mesmo, tá? Pode ser que trabalha por amor, viu? É, pode ser que trabalha por amor, viu? É, pode ser que trabalha por amor, porque... Qual que é o passaporte desse? 4,68, transferência. 4,68. Valeu, meu patrão. Prestar o celular aqui? Aí, faz pro meu parceiro aqui, que ele vai dar parte da empresa depois. Qual que é a sua parte aí, querida? É, 73661, meu passaporte. Tá, então 73661. Isso, saladinho, bosta. Aí, pronto, hein, pessoal. Obrigado, hein. Muito obrigado, hein. Se vocês veem algum fio desencapado aí, qualquer coisa... Telecabos. Ncabos. Isso. Ncabos. Isso. Se vocês têm Instagram e tudo mais, a gente vai ter que criar, hein? A gente vai ter que começar a criar mesmo, chefe. Criar um Instagram, fazer um marketing bom, hein? É, mas seria bom criar o Instagram, aí você posta a fotinha mostrando os posts. Vai criar um marketing bem legal. Legal, meu amor. Isso aí que a gente vai fazer. Muito obrigado, hein. Até a próxima. Marabelo com vocês. Muito obrigado pelo serviço. Até a próxima, não. Eu não quero tanto ficar mais post que é grado aqui, não. É que eu esqueci de comentar com vocês. Tem mais atenção, né? É, esqueci até de comentar com vocês, porque isso aqui é semanalmente, tá? Ah, na próxima vez eu não vou estar aqui, não. Sempre é de informar. Ok. Eu já deixo a missão. Até a próxima. Tá, vou deixar. Então aí, tamo aí. Tá bom, tá bom. Rapaz, esse aqui foi massa demais. Esse aqui foi massa, rapaz. Engraçado que os polícia tá com meio dinheiro com os ladrão, cara. Então, cara, puta que pariu. Os ladrão tem mais dinheiro que os polícia. O cara tá morrendo. Você viu que ele falou ali 100 mil, dá um ano de trabalho. Você tá maluco? Marca lá a praça, lá pra nós. A cidade. Essa boleira de rua. É isso aí. Esse aqui deu bom. Esse deu bom, rapaziada. Deu bom. Esse aqui deu bom, hein, rapaziada. Calma aí. Esse deu bom. E é por isso que a gente vai ficar aqui com o nosso soninho do mal. Vamos ficar por aqui, rapaziada. Nessa escuridão. A procura de um novo serviço. Se prepara o bolso. Que quando der chegar, nós vai rapelar seu bolso. Então, se prepara o bolso. Eu só vou parar por aqui pro vídeo não ficar muito grande. Mas nós vai voltar, hein. Nós vai voltar. Então, esse daí foi o vídeo, mano. Não se esqueça. Já, já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal. Porque o RP, cara. É um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então, com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. E compartilha para seu amigo vir. Para seu amigo ver, né. E aguarde o próximo vídeo de RP.